De volta aqui com mais um vídeo sobre a GT8. Hoje eu vou falar uma coisa que as pessoas têm me perguntado muito via inbox, que é overdrive, distorção com a GT8 com pedaleira. Eu acho que o que eu vou falar vai servir muito tanto para você usar com a GT8 como a outra pedaleira. Algumas coisas são bem básicas para você utilizar. Geralmente pedaleira é muito difícil você conseguir um som muito pesado, então você tem que fazer alguns macetes, algumas combinações para você tornar o seu som mais pesado. Eu vou fazer a primeira aqui, sem pedal nenhum de adereço, só o som da GT8, para vocês mais ou menos terem ideia do que é possível fazer com ela, se você quiser levar só a GT8. O som da guitarra limpa. Eu gosto muito na GT8 do Tube Screamer. Eu não gosto das outras emulações que tem... Eu já não gosto muito dos overdrives, das distorções da voz. Então eles têm o SD1, tem o AD1, tem o... Aquele abelhudo metalcore, tem essas coisas. Então eu não gosto muito. O que eu gostei mais, que eu uso mais, é sempre o Tube Screamer. Ele é bem leve, né? Você pode até conseguir mais drive com ele. Cachequear um pouquinho mais. Você pode cachequear um pouquinho mais. Eu já tô quase... tô no talo, só pra vocês terem ideia do... Só que traz um pouquinho mais de moído. Então, normalmente, pra você usar a distorção na GT8, você fica em tono de 70 no máximo, 50... O botão em 12 horas, que eu acho que é quando ele começa... É uma distorção bem leve, né? Pra coisas bem suaves, que você não necessite... High gain, né? Só pra vocês terem ideia, eu vou aqui botar um... Está aqui, né? Um pouquinho mais o level. Sempre leve o gain, você nunca passa de 13 horas. Vocês não dão pra perceber que ele traz bastante ruído. Então, você tem algumas coisas legais que, se quiser, pra algumas aplicações, você queira levar sua GT8, você consegue... Esse, uma emulação de duplicador que eu tô usando, é o... O JPM45, que eu acho que eu mais gosto, né? Deixa eu só fazer um... Aqui... Eu acho que eu mais gosto dele. Então, é... Vou voltar aqui e fazer um... Tube Screamer. Então, isso dá pra você conseguir uma boa... Um overdrive, né? Só pras pessoas quiserem saber, eu tô com um drive em 62, é o Tube Screamer. O JPM... A simulação de alto é o JPM45. É com um ganho em 43, Aí, a questão de grave é muito mais pro seu equipamento, pra você escolher. Aqui, alguns outros que vocês têm aqui do... A simulação, por exemplo, o Heavy Metal, né? Que você... Eu também vejo um clube aqui. Eu gosto de usar esses aqui pra você fazer isso. Então, uma combinação... Uma coisa legal que vocês podem fazer, é fazer uma combinação de amps. Então, por exemplo, você tem o... Tube Screamer e escolha o... Viu, já deu pra dar uma diferença. Você tem o Tube Screamer empurrando aqui o Marshall. O Marshall é 1959, 1 mais 2. Então, você consegue umas coisas bem pesadas. Então, o interessante é você fazer combinações de pedagem. Ela sozinha, você não consegue um som muito potente. Mas, combinando, por exemplo, O Tube Screamer, na função dele, que normalmente as pessoas usam empurrando o amplificador, você faz a mesma coisa aqui. Você pega o Tube Screamer e empurra o amplificador. Esse que eu usei foi o Marshall, né? É 1959. Esse é o Rectifier. Deixa eu abrir mais o som dele aqui. Comentando um pouco mais da presença dele, um pouco de brilho, um pouco de grave. O ganho aqui está em 52. Só o Rectifier. O Tube Screamer é meio com nada. O Rectifier é meio com nada. Você vê que vem muito ruído. Então, é só o Rectifier. Então, você sempre tem que ter em mente o seguinte, que a GT8, quanto mais você passa o ganho, o volume, o patch level, das 12 horas, das 13 horas, ela começa a trazer muito ruído. Então, o ideal é você fazer a combinação de um pedal empurrando as simulações de amp, né? Aí, um aqui, outro aqui também, para vocês terem uma outra ideia. Soldando. E aí, um aqui. E aí, um aqui. Então você tem as opções, sempre pensando no seguinte, você usa a simulação de amp e usa um pedal para empurrar. Eu gosto, no meu caso, eu prefiro o Tube Scrumer para empurrar qualquer um desses amps que eu tenho aqui. Eu acho que fica um som mais legal, fica um som mais equilibrado, e a simulação do Tube Scrumer é muito boa, muito boa. Não vou dizer que é igual, mas ele é muito boa para a simulação que ela consegue, é muito boa para esse tipo de coisa. Outras coisas que você pode ter também é a diferenciação do canal A e do canal B. Então, quer dizer, é possível conseguir sons pesados. Talvez não seja o ideal em algumas situações, mas você consegue excelentes sons dessa forma. Só para a gente ter aqui uma ideia, fazer um... A e do canal A e do canal B. Então, esse som que vocês estão vendo, eu estou tirando apenas com a GT8. Às vezes a pessoa, dá um pouco de preguiça, né? As pessoas falarem, ah, porque pedaleira, pedaleira, pedal analógica é mais fácil. Eu não acho que o pedal analógico seja mais fácil. Ele tem uma questão que é muito mais fechada. Você tem três botões, por exemplo, aqui no... Você tem, por exemplo, pegar o Saturator, que eu sou fã. Você tem três botões, uma chave aqui para algum pedal que você liga antes, mas você tem o ganho, o tone e o volume do pedal. Ele tem uma chave de ganho, então... Ele é super simples, está tudo aqui na sua frente. Talvez a pedaleira, a pedaleira tendo os pedais de simulação, tem as mesmas coisas. A diferença é que você tem que saber programar. Leva tempo. Então, às vezes é chato, porque o pedal é muito mais chato. Você pega o pedal que está ali na frente, você visualizou, botou aqui, tirou, desconectou, não há problema nenhum. Então, a pedaleira leva... Tem vários fatores. Então, por exemplo, nessa combinação que eu estou falando aqui com vocês, você tem situações diferentes de amplo, de simulações de amplo, que você pode combinar com um pedal que você vai ter resultados diferentes. Então, por exemplo, isso aqui que eu estou fazendo aqui. Nesse caso aqui, eu usei o... Eu estou usando o... Eu usei o Soldano, né? Então, aqui, o Marshall, 1959, com a mesma configuração, né? Existe uma diferença de harmônico, de coisas que acontecem diferentes com as diferentes simulações, mas com o mesmo pedal que eu estou me empurrando, com o derrinho no fundo. Aqui no destaque. Eu acho que o interessante é você descobrir. Primeiro, estabelecer um parâmetro para aquilo que você gosta de ouvir, de amplificador, né? Músicos diferentes, guitarristas diferentes, têm preferências diferentes por tipos de amplificador. Então, se você tem... Se você gosta de metálica, você procura aqui um Rectifier. Tem o Modern 1, tem o Modern A, tem o Modern B. Se você gosta de uma coisa mais anos 70, você tem os Marshalls aqui, né? Em 1959. Você tem o JTM 45. O configador, ele está baixo... Se eu não me engano, acho que ele está baixo do Plex 100, ou do Plex de baixa botagem. Você tem o Soldown, que você consegue chegar mais no Panhellen, no Steve Viner, que você tem mais ganho, mais sustento na simulação. E esses caras todos, de uma forma ou de outra, eles usam o pedal para empurrar. Por exemplo, o Joe Satriani, ele usava o DS-1. E aí, tem o Saturator, é um DS-1 com os mods, que ele acha que devia fazer. O Gemini do Steve Vai, é um Tube Screamer, com um DS-1 com mod. Então, você sempre vê o que eles usam. Eles usam o pedal para empurrar o amp, para ter um ganho muito maior, muito mais punch, muito mais presença. Então, o ideal é você estabelecer um padrão que você gosta de timbre, de som, e aí você começa a mexer na GT-8, estabelecendo isso, o tipo de aplicador que você gosta, o tipo de situação que você vai precisar no determinado aplicador. E se você gosta dos Tubes Screamer empurrando, ou você gosta do DS-1, do SD-1, ou outras coisas aqui. E eu não gostei muito das simulações de fuzz. Eu vou fazer um outro vídeo falando exatamente dos pedais usando antes da GT-8 e no loop. Eu acho que deu para esclarecer mais ou menos essa questão do overdrive, como você utilizar na GT-8.